Música Olá meus amigos, bem vindos a nossas dicas sobre improviso e harmonia funcional. Meu nome é Silvio Gomes, sou arranjador e regente da orquestra de jazz Pro Música, Música Pianista E autor do livro Harmonia para Todos os Instrumentos. Música Nossa quarta dica é de como podemos, com uma escala, improvisar em cima de dois acordes dominantes alterados. Vamos tomar como referência o modo de Dó Menor Melódico. Música Essa é a escala de Dó Menor Melódico. Música Vamos conferir? Vamos começar pelo Si 7 ALT. O que é um acorde ALT? O acorde ALT é aquele que tem as nonas e as quintas alteradas. É um acorde dominante com nonas e quintas alteradas. Vamos conferir então se essa escala do modo de Dó Menor Melódico tem as nonas e as quintas alteradas de Si. Vamos tomar o Si como referência e vamos começar. O Dó é o bemol 9 de Si. O Ré é o sustenido 9 de Si. O Ré sustenido, que era a Mi bemol, virou o Ré sustenido, é a terça maior de Si. O Fá é o bemol 5 de Si. O Sol é o sustenido 5 de Si. O Lá é a sétima de Si e o Si é a fundamental de Si. Quero aproveitar aqui agora para dizer que não se chama de tônica. Como muita gente fala, a tônica do acorde. Não. Primeira nota do acorde, da escala de um acorde, é fundamental. O primeiro grau de um tom é que é tônica. Tônica é só o primeiro grau do tom. Mas vamos voltar ao que nós estávamos vendo. O fim, mais uma vez. Si. Bemol 9 de Si, o Dó. Sustenido 9 de Si, o Ré. A terça maior de Si, o Ré sustenido. No bemol 5 de Si, o Fá. No sustenido 5 de Si, o Sol. A sétima de Si, o Lá. E a fundamental de Si, o Si. Então, vimos que eu posso, quando eu faço um acorde de Si, 7, a L e T, eu posso improvisar em cima dessa escala. Olha. Em cima da escala de Si, 7, a L e T, eu consigo tocar a escala de Dó menor, melódico. E posso improvisar aqui em cima dessa escala, desse modo. Vamos conferir agora se esse modo menor, melódico de Dó, também se essa escala tem as mesmas notas da escala do acorde de Fá 7 sustenido 11. Vamos somar o Fá com referência. O Dó é a quinta de Fá. O Ré é a décima terceira de Fá. O Mi bemol é a sétima de Fá. O Fá é a fundamental de Fá. O Sol é a nona de Fá. O Lá é a terça maior de Fá. E esse Si é justamente o sustenido 11 de Fá. Então, eu queria dizer que quando eu faço um acorde de Fá 7, sustenido 11, eu posso tocar a escala de Dó menor, melódico. Vamos repetir. E assim você pode usar então, para uma única escala, você improvisar em cima de dois acordes dominantes alterados. Os acordes ALT, dominantes ALT e um acorde de Fá 7 sustenido 11. Ainda tem mais um, que obviamente você pode improvisar em cima do acorde do Dó menor com sétima maior. Então, você tem Dó menor com sétima maior, né? Está aqui. Em cima do acorde do Dó com sétima maior, Dó menor com sétima maior. Quer dizer que você pode improvisar em cima de três. Quer dizer que com uma escala, com essa escala do Bó menor, melódico de Dó, você pode improvisar em cima do Dó menor com sétima maior, do Fá 7 sustenido 11 e do Si 7 ALT. Eu acho que isso é uma boa dica. Essa é a nossa dica de hoje. Se tiverem alguma dúvida, ou quiserem deixar alguma pergunta, fiquem à vontade. Deixem nos nossos comentários, que eu terei o maior prazer em responder a todos. Até a nossa próxima dica. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus. E fiquem com Deus.